olá pessoal bem vindos ao canal do marrento é eu vou iniciar uma série aqui com jogos um pouco mais clássicos aqui que você encontra pela internet aí de graça o preço muito barato tá esse jogo de hoje aqui o alan wake eu peguei uma promoção aqui da epic games está uma semana aí esse jogo estava gratuito bom é hoje esse jogo tá se eu não me engano está 8 90 tudo bem é um jogo aqui da época é muito famoso um jogo de 2012 tá bom eu não não conheço o jogo nunca joguei jogo aqui tá só deu uma breve testada aqui mas vou reiniciar de novo aqui pra vocês dá uma olhada olhada como é que é o início dele como é um jogo de 2012 é não tem opção aqui no próprio jogo de você trocar o a linguagem dele aqui tá então vou ficar vai ficar no inglês mesmo e nos gráficos aqui ó coloquei tudo no máximo né em full hd tudo habilitado aqui jogo dá para jogar pelo controle só só que eu prefiro usar o teclado e o mouse que é um jogo aqui tipo a resident evil aquela movimentação em em terceira pessoa que mais você precisa me era preciso eu prefiro usar o mouse e o teclado sem mais delonga vamos começar o jogo aqui vou começar o jogo novamente aqui no fácil para não passar vergonha e vamos lá o steven king once wrote that night mares exist outside of logic and there's no fun to be had in explanation they're antithetical to the poetry of fear in horror story the victim keeps asking why but there can be no explanation and there shouldn't be one the unanswered mystery is what stays with us the longest and it's what will remember in the end my name is alan wake o meu nome é alan wake eu sou uma escritor e eu sempre tive uma imaginação vivida mas esse sonho me assentou ele foi louco e escuro e estranho mesmo com meus padrões e começou com um sonho 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 eu estava tarde eu estava tentando tentar chegar ao meu destino uma casa de luz por algum motivo urgente eu não me lembro eu estava passando muito rápido por uma rua costal para chegar lá eu estava vendo o hitchhiker muito tarde ele estava morto eu estava convencido que eles me colocaram no jail e eu nunca iria ver Alice novamente episódio 1 pesadelo eu estava em choque do crash eu não conseguia ficar nos meus padrões e começou o olhar para a luz vamos ver as opções aqui vídeo comentário vou desabilitar esse aqui se não fica aparecendo esses carinha aqui do lado aqui falando aqui e me atrapalhando bom começo aqui do jogo olha para olhar para a luz para você configurar a visão se vai inverter o mouse ou não os controles aqui explicando os controles shift para correr e coisa e tal um cara com um monte de livro no porta-mala aqui então no começo aqui ele explicou que isso aqui é um pesadelo na verdade ele estava seguindo para um farol ele tem que ir para o farol disse que por algum motivo tem que chegar no farol então ele veio correndo e acabou atropelando aquele cara ali então vamos para o farol e é objetivo do jogo lá vá para o farol vá para o farol checkpoint arrapa o maluco voltou lá você não me reconhece você acha que você é um deus rapaz você é um deus você é um deus você é um deus você seria um deus você seria um deus em seus livros se não fosse para o seu editor você nunca publica outra uma de suas histórias porque eu vou te matar você não é como suas histórias são muito boas não é como não é como não é como não é como você é um deus você é um deus você é um deus isso é tudo que você é bom só olhe para mim olhe para o que eu quero o cara está falando ali ele é um personagem do do livro do cara aqui que deve ter matado será feito alguma coisa com o cara ficou bravo tem um quadro aqui perdido e sou eu olha só olha vai ter um code aqui para ler depois vou ler isso aí e ver o que vira espaço para pular pulou ensinando como é que desigir dos golpes apertar o shift e pulado opa tentar de novo ouvir o dia do golpe opa 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 puxi e aí e aí e aí e aí e aí o cara falou que foi criado pelo Alan Wake por mim no caso não é que eu estou sendo ele agora o 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 gráfico desse jogo me lembra o resident evil 4 que é da mesma época é muito parecido até a a o 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 você está morto como eu toma 3 8 é complicado para recarregar é só o que ele vai colocando uma balinha por vez tem que ficar ligeira toma caiu morreu o 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